O governo federal arrecadou 37 milhões de reais com um leilão de cinco blocos de petróleo na Bacia de Santos. Foi a 17ª rodada de licitações realizada pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Shell ficou sozinha com quatro dos cinco blocos arrematados e formou consórcio com a Ecopetrol para concluir a compra do quinto, todos na Bacia de Santos. O leilão teve uma arrecadação de 37 milhões de reais com investimentos previstos de 136 milhões de reais. As duas empresas que ganharam o direito de exploração de petróleo e gás terão de compensar financeiramente o Estado de São Paulo pelo consumo dos recursos naturais. E ainda vão precisar realizar na primeira fase do contrato estudos sísmicos e estruturais para perfuração de poços. Nós podemos afirmar que a rodada foi considerada um sucesso. Cada bloco arrematado em uma nova fronteira exploratória é uma grande vitória, pois além dos investimentos que vão ser realizados, representa a abertura de novas possibilidades para futuras licitações. As outras três bacias com áreas licitadas em Pelotas, Potiguar e Campos não receberam propostas no primeiro leilão do setor durante a pandemia. Os blocos não arrematados ficam na lista de oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Esta rodada teve foco em novas fronteiras exploratórias, ou seja, áreas com muito risco exploratório para as empresas, risco de perfurarem e não encontrarem acumulações de petróleo, cuja produção seja viável. Por tudo isso, nem poderia haver expectativa de que todos os blocos fossem arrematados. Desde 2019, esse é o sexto leilão. E desde então, nós já arrecadamos cerca de R$ 85 bilhões em bônus de assinatura em todos esses leilões.